Bom dia! Hoje são 28 de setembro de 2016, Brasília, Distrito Federal. Este, o décimo vídeo, dez vídeos até agora, sobre o nascimento de Jesus, sobre as duas lendas que estão em Mateus e Lucas. Vou aqui mostrar mais um vídeo, mais um detalhe, afirmando que Jesus nasceu em Nazaré e não em Belém, como está descrito nas duas lendas, a de Mateus e a de Lucas. Vamos aqui a mais um detalhe, para que você entenda. Antes de qualquer coisa, quero dizer aqui, que estou tratando do Jesus aqui, do Novo Testamento, dos Evangelhos, e não do Jesus histórico. Eu digo isso porque, num dia desses aí, um internauta ateu disse que Jesus não existiu. Então, eu não deveria falar sobre o nascimento de Jesus. O nobre internauta ateu está enganado. Estou aqui tratando de uma narrativa que está nos Evangelhos. Uma narrativa que está nos Evangelhos. Se essa narrativa... São lendas, tudo bem. Mas se estão nos Evangelhos, eu, obrigatoriamente, e qualquer teólogo sério, deve analisar o que está descrito ali. É óbvio que Jesus histórico é um nada. É um nada. Mas, já que existe narrativa lendária sobre Jesus no Novo Testamento, então, o estudo deve ser feito sobre essa narrativa lendária. Estou aqui para isso. Muito bem. Em Mateus e Lucas está escrito que Jesus nasceu em Belém. Não é isso? Só que isso aí está errado. Na verdade, Jesus nasceu em Nazaré. É por isso que ele era chamado Nazareno, o Galileu. E vou explicar isso aqui direitinho, por meio de um gráfico, para que você entenda. E depois, você, em casa, leia ali os dois relatos lendários, em Mateus e Lucas, logo no início, né? Do livro. E ali você vai ficar mais certo, né? De que Jesus nasceu em Nazaré. Teólogos sérios, é unanimidade, unanimidade. Teólogos sérios, dizem que Jesus nasceu em Nazaré, e não em Belém. Mateus e Lucas inventaram aqui, Jesus nascendo em Belém, por causa de uma profecia. Os dois queriam colocar na cabeça do povão ignorante daquela época, que Jesus era o Messias que haveria de nascer em Belém. Então, por isso, Mateus e Lucas inventaram Jesus nascendo em Belém. E aí, eles erraram nos fatos. Vamos aqui para que você entenda. E depois continuarei com vários vídeos, né? Eu quero que você entenda. E aqui, vou ser o mais claro possível. Muito bem. Eu coloquei aqui, Jesus nasceu em Nazaré. Veja aqui o mapa, o mapa da Palestina, na época de Jesus. Era assim. E aqui, ó, a lenda de Mateus, e aqui a lenda de Lucas, sobre o nascimento de Jesus. Muito bem. Aqui o mar, ou o mapa da Galileia no tempo de Jesus. Muito bem. Vamos aqui. A região da Galileia, que aqui está, e a região da Judéia. São regiões, eram regiões diferentes. Muito bem. Quem nasceu aqui na época, quem nasceu aqui na Galileia, era chamado de Galileu. Jesus era chamado de Galileu. Por quê? Porque nasceu na Galileia. Quem nasceu na época que nascia na Judéia, era chamado também de Judeu. Relativo à Judéia. Judeu também. Muito bem. E aqui, Judéia, a região que englobava Jerusalém e Belém, e outras localidades. E aqui, a Galileia, que englobava Séforis, Nazaré, Naim, etc. Muito bem. Jesus era chamado de Galileu. Por quê? Porque nasceu na Galileia. Jesus era chamado de Nazareno. Por quê Nazareno? Porque nasceu aqui, em Nazaré, que fazia parte da região da Galileia. Muito bem. Temos aqui o mar da Galileia e aqui o rio Jordão. Logo abaixo aqui, a Judéia, com Jerusalém e Belém e outras localidades. Muito bem. Vai entendendo aí. Veja aqui. De Nazaré, lá na Galileia, para cá, Belém, na Judéia, são aí 150 quilômetros de distância. Tá? De Nazaré até Belém, na Judéia. 150 quilômetros aí, 150 quilômetros aí de distância. Muito bem. Na lenda de Mateus, na lenda de Mateus, o casal, o casal José e Maria, o casal José e Maria moravam, moravam, moravam aqui na Judéia. Moravam aqui, em Belém, certo? Na Judéia. Certinho? Vai entendendo. Por que o casal José e Maria moravam aqui? Quais são as provas que estão aí no próprio relato de Mateus? A prova é de que eles moravam aqui numa casa em Belém. E poderiam aqui ter morado até dois anos em Belém. E por que até dois anos em Belém? Veja lá, na lenda de Mateus, o rei Herodes mandou matar meninos de Belém e seus arredores aqui. O rei Herodes, que morava em Jerusalém, a 10 quilômetros de Belém, ele mandou matar os meninos de Belém de dois anos para baixo. Com o objetivo de matar o menino Jesus. Veja bem. Ora, se o rei Herodes mandou matar meninos de dois anos para baixo, para pegar o menino Jesus, então o menino Jesus aqui poderia ser um recém-nascido ou poderia ter dois anos também de idade. Então veja aqui que na lenda de Mateus, o casal José e Maria moravam aqui em Belém numa casa e viveram aqui até dois anos depois de um menino Jesus ter nascido. O menino Jesus aqui poderia ter dois anos de idade. Então o casal José e Maria já moraram aqui em Belém por mais de dois anos. Por quê? Porque o menino Jesus poderia ter dois anos aqui de idade. Já na lenda de Lucas é o contrário. Leia lá. O casal José e Maria não moravam aqui na lenda de Lucas. Eles moravam na Galileia, onde Jesus realmente nasceu, em Nazaré. Aí o Lucas inventou o quê? Um censo, um recenseamento, para em sua lenda trazer Jesus para nascer em Belém. Invenção de Lucas. Então você vê que na lenda de Lucas, na lenda de Lucas, Jesus aqui, o casal José e Maria, melhor dizendo, moravam aqui em Nazaré. E foram para Belém por causa do recenseamento. E depois voltaram para onde eles moravam, na Galileia, em Nazaré. Veja aí. Na lenda de Mateus, quando o casal José e Maria moravam aqui em Belém, numa casa, o casal José e Maria, jamais haviam conhecido a Galileia e muito menos Nazaré. Então aqui, na lenda de Mateus, o casal José e Maria, antes do nascimento do menino Jesus, o casal não conhecia a Galileia. Aí vem o Mateus, em sua lenda, colocou aqui o menino Jesus nascendo forçosamente em Belém. Depois, o rei Herodes mandou matar meninos de dois anos para baixo. E aí, o casal José e Maria pegaram o menino Jesus, na lenda, e levaram para o Egito. Aí, depois, quando o rei Herodes morreu, o casal que estava lá no Egito, José e Maria e o menino Jesus, o casal voltou, voltava em direção a Belém, na Judéia. Veja lá, na lenda de Mateus, o casal retornava do Egito para a Judéia, para Belém, de onde eles haviam saído e onde eles tinham uma casa. Pois bem, e aí, no meio do caminho, quando o casal José e Maria retornavam do Egito, trazendo o menino Jesus, voltando para a Judéia, de onde eles haviam saído para o Egito, aparece um anjinho em sonho para o José, porque o José, o pai de Jesus, era dorminhoco. Ele dormia demais. Então, apareceu um anjinho e disse a ele, José, não vá mais para a Judéia. Não vá mais para a Judéia, porque o rei Herodes morreu, tudo bem. Mas quem está agora lá no lugar do rei Herodes, é o filho dele, o Arquelal. Então, não volte mais, José, para a Judéia. Não volte mais, José, para Belém. Aí, o que foi que o José fez? Veja lá no capítulo, no versículo último da lenda de Mateus, sobre o nascimento de Jesus. Aí, José foi e desviou o caminho. Em vez de ir para a Judéia, ele foi para a Galiléia, uma região que ele não conhecia. O José e a Maria, não conheciam, só vieram conhecer a Galiléia, depois do nascimento de Jesus. Veja lá. Já aqui não. Na lenda de Lucas, o casal José e Maria, já moravam aqui na Galiléia e moravam em Nazaré. Então, antes de o menino Jesus nascer, o casal José e Maria, já conhecia Galiléia, porque o casal morava aqui. O casal morava aqui. E daqui é que eles saíram, na lenda de Lucas, o Lucas inventou o censo, o recenseamento. O casal aqui saiu por causa do recenseamento em Belém, na Judéia. E aqui, veja, que na lenda de Lucas, o casal não morava em Belém. Na lenda de Mateus, morava. E o casal podia ter ficado aqui até dois anos, depois do nascimento do menino Jesus. Já aqui na lenda de Lucas, não. Ele botou aqui o casal José e Maria, apenas de passagem por Belém. Por Belém. Eles não foram para uma casa, foram para uma hospedaria, uma casa de pensão. E pior ainda, na lenda de Lucas, o casal José e Maria, depois do nascimento do menino Jesus, o casal ficou aqui em Belém apenas durante 40 dias. Que era o período da purificação da mãe de Jesus, a Maria, como já mostrei em outro vídeo. Então, aqui na lenda de Lucas, José e Maria, após o nascimento de Jesus, ficaram em Belém, na Judéia, apenas durante 40 dias. Na lenda de Mateus, o casal ficou aqui, depois do nascimento de Jesus, por um período até mesmo de dois anos. Porque aqui eles moravam numa casa. Aqui na lenda de Lucas, o casal não moravam numa casa em Belém. Moravam numa casa em Nazaré. E aqui eles estavam numa casa de pensão. Quando Jesus nasceu, eles ficaram aqui apenas 40 dias. E voltaram, obviamente, para a Galiléia, que era lá onde o casal morava. Então, você vê aqui de forma bem clara que as duas lendas são invenções de cada escriba. Um escriba não conhecia o que o outro havia escrito. E aí fez a sua imaginação. Mateus imaginou isso aqui. E aí colocou Jesus nascendo em Belém, forçosamente, por causa da profecia. A mesma forma, Lucas inventou também essa história aqui. Na verdade, Jesus, e isso é do conhecimento de qualquer teólogo sério, isso é unanimidade. Jesus nasceu em Nazaré. Daí ser chamado de Galileu. Daí ser o Nazareno. Portanto, aqui, a verdade pura e crua de que são duas lendas que estão aí sobre o nascimento de Jesus. E nada, nada de fato histórico. Jesus nasceu em Nazaré. Daí ser chamado Nazareno. Jesus nasceu na Galiléia. Daí ser chamado o Galileu. Jesus nunca foi chamado, durante todo o Novo Testamento, nunca, foi chamado de Belemita. Porque quem nascia em Belém era Belemita. Nunca Jesus foi chamado de Belemita. Nunca. E esse negócio de dizer que Jesus aqui nasceu em Belém e foi chamado de Galileu porque depois foi morar em Nazaré, na Galiléia. Isso é loucura. Idiotice aqui da lenda que qualquer teólogo sério sabe. O adjetivo pátrio, patronímico, é aquele adjetivo que acompanha o sujeito e não larga o sujeito. Por exemplo, eu, Eustáquio, ateu, lá de Sobral, no estado do Ceará, morei em Fortaleza, no Ceará, Sobral e Fortaleza, no Ceará, morei durante 28 anos de idade. 28 anos em Ceará. Em 84, vim para Brasília. Moro em Brasília há 32 anos. Moro em Brasília há mais tempo que no Ceará. Mas aqui em Brasília todos me chamam por cearense. Por quê? Porque o adjetivo pátrio, patronímico, cearense está relacionado ao lugar onde uma pessoa nasce. Nunca esse adjetivo vai deixar essa pessoa. Jamais. Nunca. Nunca. Aqui em Brasília, apesar de ter morado mais tempo que em Fortaleza, meus amigos, colegas, todos me chamam de cearense. Porque eu nasci no Ceará. Eu posso nascer no Ceará hoje, ser levado para São Paulo, mas ali todos, quando eu tiver 60 anos de idade, como eu tenho hoje, os paulistanos, os paulistas, todos vão me tratar por cearense. Porque eu nasci no Ceará. O adjetivo pátrio, patronímico, é aquele do lugar onde a pessoa nasce. Nunca a pessoa conseguirá sair disso. Jamais eu, da cena do Ceará, indo morar em São Paulo, jamais alguém vai dizer, ô paulista, isso é loucura. O adjetivo pátrio acompanha o ser humano aonde quer que ele vá. Muito obrigado.